Fala do Sodec, 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 fala do Sodec e hoje estamos aqui com o próximo episódio da nova série que é o Call of Duty Zomni. Vamos para o boss Raiden, Raiden, como é o? É criado ou kickmatch? Ou search? Não, é kickmatch Kickmatch Eu acho que é criado Kickmatch? Vai já para um server Com várias pessoas Não dá Não dá Espera, espera Então create Saem todos Criado Bande de bandidos É criado É criado Estou a escopada Estou a escopada Mãe Passa a mara Passa a ordem Sai Não, porquê? Não Não tem Estou a escopada Vai para as escopadas Não tem Já estou Estou a escopada Start Bora começar Bora começar Bora começar Bora começar Você virou mim já Ai ai Eu estou em espera Ai ai Eu vou de Aqui embaixo Ai ai Eu só me matou com um 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 E ele só me matou com um Não dá Eu matou só com um E mais jogos Isso é bem difícil Vocês viram bem isso né É complicado E logo primeiro Agora imagina os outros Mas agora imagina os outros Peço? Eu fui! Mas pode ir ao quadro Mas aí É assim As coisas dos peços Ah já também tenho isso Só que não aparece Nem eu Vou primeiro Errou Triente Ui! Ui! Zombies! Hum! Ai! Ai! Está aqui! Olha! Mande socorro! Mande socorro! Mande socorro! Mande socorro! Como? Vem em cima! Espera ai! Agora eu não posso ver Porque eu matou com um Um Tiro e move Ui! Calma! Tão está no ar Olha! Os ruxos são mais difíceis Olha! Que enorme Olha a médica de uma hora vai ter que me matar Ah, vou matar, socorro Calma, os rostos são bem difíceis Oh, um bosse A bosse em cada nível Não, socorro Socorro, dinheiro Foge Ah, outro carro Ai não, são dois bossos Chope Já não estou achando a graça E o bosse, este pode ser difícil Ai ai pessoal Mata aí o bosse Mata aí o bosse Mata aí Então o bosse é mais fácil Oh, para o tempo Ai, comprei essa arma Comprei a arma que tu tens Eu tenho duas armas agora Eu vou para o bosse Vai Bosse raid Conseguiste matar o cão Tem esse bosse Também vou, deve ser fácil Não Em que dia Em que dia Em que dia Tu subeste esse cão É que eu saí Eu não subi Nem os sentimentos O que é o Senhor? O Senhor Eu vou estar aqui Eu não sei o que é o peito Excelente Excelente Ok Ora, eu vou ficar no kit No kit, no kit Create Create O que é o que é o que é o bote Eu não sei fazer dinheiro Eu não sei fazer dinheiro Ai ai memo Quando matas o bicho sai fazer dinheiro Tu não posso matar o cão Também eu Também vou Agora vai para o cão Start O cão gigante O cão gigante O cão gigante O cão gigante Ele vai executar também Olha estou a ver Desculpa Mas eu tenho que matar O cão gigante O cão gigante Eu morri por ele só com um ataque O cão gigante 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 Não pode Game over Mas pode sim Só morri por ele Eu estava por em pausa Por que o cão gigante Ai chega na bunda Aqui 3 3 2 2 4 2 4 3 2 2 3 das Eu não consigo Também estou Ai, eu matei três, eu contigo Uh, tudo médica Ai, eu matei Uh, uh, é tudo médica Ai, ai, eu matei Ai, ai, eu matei só com um Olha, eu tiro a bala para o céu Não tem mais homens Depois mata todos Ai, ai, eu tenho mesmo razão Eu tiro a bala para o céu Não tem mais homens Eu tenho nem vocês já Eu zumei andar as rotas Tá Eu potei tudo Ah, eu confio Ai, eu sou um bicho Não, 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 vou morrer Já medica Fogo Mata Mata todos Mata a médica 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 Desculpa! É o bolso roxo! Já é bolso! E mais roxo, ainda pior! Estou a esquivá-lo daqui Porquê que eu estou gigante? Ai ai! Eles são gigantes! Eles estão pequenos! Matei todos! Sei lá! Ainda tenho a vida cheia! Ai ai! Eu não voltei por muito tempo! Casa das Doutoras, babotas! Ainda tenho a vida cheia! Mata! Não! Vou morrer! Ah! Eu quero apresente! Está aqui a vida! Ah! Matei todos, pá! Mata! 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 Eu sou um boiado Não vou morrer Por não abrir o roxo não Mate Nível 6 Estou quase indo para o nível 7 Não o cão Não Morrei para o cão Eu só tinha um bocadinho de vida Eu juro Reto Não posso morrer para o cão Não posso morrer para o cão Só o dedo, só o dedo Só o dedo, só o dedo, só o dedo Vá lá Vá lá Vá lá Headshot Zambi roxo não Dei ganho headshot, mas dei o zambi roxo tudo Zambi roxo tudo Eu sei Eu sei O dedo É um zumbi com os capéus É um zumbi com os capéus Não sei qual é que é E é o primeiro meio A usa Ai ó Então já fomos Ele está nos bosses Nível 7 Já acha que é o problema Está aqui o cão Está aqui o cão Pá não vou morrer Matei o cão Matei o cão O cão é fácil me matar É só com gols Morrer Olha o cão Médica estúpida Vamos morrer Por zumbis Vamos morrer Vamos morrer pela doutora E aí É o marinheiro O marinheiro O marinheiro da sa... Vamos só Toda a... Toda a... Toda a... Toda a... Toda a... Toda a... Não sei Estou a terminar o vídeo Está pera lá Vou morrer E morri Por zumbis Vamos só E é Um vídeo assim E Fui 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 Feu Fui Obrigado.